Eu não tenho real da aula, eu tenho rebeldia lá, eu quero te ajudar, eu quero te ajudar. Azul é teu macho, azul é teu velho, marrinha eu não te vejo lá no céu. Marrinha é teu céu, eu não tenho real da aula, gostei, repeti, eu quero te ajudar. Marrinha é teu macho, azul é teu velho, marrinha é teu, eu não tenho real da aula, gostei, repeti, eu quero te ajudar. Marrinha é teu macho, azul é teu, eu não tenho real da aula, gostei, repeti, eu quero te ajudar. Marrinha é teu macho, azul 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 é teu macho.